Olá alunos, estamos aqui de volta para a resolução de mais uma questão, vamos avaliar essa questão dizendo assim, um usuário necessita realizar uma cópia de segurança do disco rígido do computador cujo tamanho total é de 8 GB, esse GB maiúsculo significa GB, para atender a essa demanda de backup o termo backup significa cópia de segurança, então para atender a essa demanda de backup, de cópia de segurança ele deve utilizar um pendrive que contenha 2000 MB de espaço livre, certo ou errado? bem, aí nós temos que pensar bem, observa, o que ele tem para copiar, o total da cópia de segurança que ele deseja é copiar 8 GB de arquivos, então ele quer fazer uma cópia de segurança de um total de 8 GB e aí ele pergunta se ele deve utilizar um pendrive que contenha 2000 MB o nosso desafio é saber se 8 GB cabem em 2000 MB, que é o espaço livre desse pendrive como é que a gente faz para descobrir isso? acompanha comigo aqui, eu fiz algumas informações importantes na informática, o K, que significa quilo, a princípio é mil, quando vê kilobytes, a princípio é mil bytes mas na verdade o valor preciso é representado por 2 na 10 e 1 KB, 1 KB, significa 1024 bytes mas isso como valor preciso, como valor aproximado, quilo é mil a mesma coisa eu diria do mega, o mega significa milhões, tipo 1 MB, significa 1 milhão de bytes aproximadamente como valor preciso é 2 na 20, que significa 1.048.576, mas 1 MB é aproximadamente 1 milhão de bytes bem, 1 GB, observa 1 GB, e a questão fala em giga, 1 GB é aproximadamente 1 bilhão de bytes o valor preciso é 2 na 30, que é 1 bilhão, 73 milhões, 741 mil, 824, mas aproximadamente 1 GB é 1 bilhão de bytes assim como o T significa tera, que significa trilhões, tipo 1 TB é aproximadamente 1 trilhão de bytes embora o valor preciso é 2 na 40, que é 1 trilhão, 99 bilhões, 511 milhões, 627 mil, 776 bytes mas 1 TB é aproximadamente 1 trilhão de bytes sabendo dessa informação, a gente pode fazer uma forma mais simplista para sair de algumas questões de prova como por exemplo, pensar que o K representa quilo e é mil pensar que o M representa mega e significa milhões, aproximadamente, não é valor preciso o G significa giga, que significa bilhões, e o T finalmente significa tera, que é trilhões com essa ideia de que quilo é mil, mega milhões, giga bilhões e tera trilhões a gente já sai de algumas enrascadas de prova acompanhe, se um dia eu precisar converter giga em mega, mega em giga eu posso fazer o seguinte, cada vez que eu pegar essa escadinha que eu te mostrei aqui partindo do byte, indo para o kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, é uma escadinha cada vez que eu precisasse subir uma escada, por exemplo, converter terabyte em gigabyte tem que subir um degrau da escada, aí eu teria que multiplicar por 1024 para saber quanto equivale o valor em tera em gigabyte eu tenho que subir um degrau da escada e se é para subir tem que multiplicar por 1024 se eu quiser converter giga em tera, nessa minha escada, cada vez que eu vou descer um degrau dessa escada de conversão, eu vou dividir por 1024 o valor então giga para tera eu tenho que dividir por 1024 mas isso se eu quisesse o valor preciso professor, não tem um jeito mais fácil? tem, se você quiser saber um valor aproximado então cada vez que você subir um degrau da escada, você multiplica por mil por exemplo, tera para giga tem que subir um degrau, multiplica por mil se for giga para mega, tem que subir de novo outro degrau, daí tem que multiplicar por mil de novo se eu quiser agora ver em kilobyte, multiplicar por mil de novo em byte, multiplicar por mil de novo quer dizer, cada vez que eu vou subindo um degrau na minha escada de conversão eu vou multiplicando por mil ou cada vez que eu for descer um degrau dessa escada, eu vou dividir por mil por exemplo, giga para tera, desce um degrau, divide por mil mas esse é para obter o valor aproximado porque o correto seria multiplicar ou dividir por mil e vinte e quatro para facilitar, você pode multiplicar e dividir por mil quando sobe e multiplica por mil quando desce a escada de conversão, divide por mil para obtenção de um valor aproximado mas isso tem a ver com a questão? observa comigo se a gente pegar a questão, ele tinha dito que a cópia de segurança era de 8 gigabytes e que o pendrive é de 2 mil megabytes como a cópia de segurança está em giga e o pendrive está em mega eu tenho que igualar as medidas ou eu converto tudo em giga ou eu converto tudo em mega para conseguir visualizar se vai entrar essa cópia de 8 giga no pendrive que tem 2 mil mega então vamos converter vamos pegar esse 8 gigabytes aqui da cópia de segurança e vamos transformar em megabyte para deixar com a mesma medida do pendrive então como é que a gente faz? vamos pegar a nossa escadinha vamos botar 8 gigabytes na casa dos gigabytes e eu quero converter ele em mega se eu quero converter em mega eu tenho que subir um degrau na minha escada de conversão subindo um degrau na minha escada de conversão eu vou multiplicar por mil 8 multiplicado por mil dá 8 mil megabytes então 8 giga significa 8 mil megabytes aproximadamente e agora vamos comparar então a cópia de segurança é de 8 mil megabytes e ele quer gravar em um a questão fala em um pendrive de 2 mil megabytes quer dizer um pendrive lá tem um espaço livre de 2 mil mega vai entrar? 8 mil megabytes entra dentro de 2 mil megabytes? não! ele não vai conseguir gravar isso em um pendrive com espaço livre de 2 mil mega então não dá certo, observa quando ele diz o usuário necessita realizar uma cópia de segurança do disco rígido do computador cujo tamanho é total de 8 giga quer dizer 8 mil mega para atender essa demanda de backup ele deve utilizar um pendrive que contenha 2 mil megabytes de espaço livre? não! porque ele não vai conseguir gravar porque ele precisaria mais espaço para isso então a questão está errada porque ele disse que ele deveria utilizar um pendrive de 2 mil megabytes de espaço livre sendo que o que ele tem para gravar é 8 mil megabytes porque 8 giga convertendo é 8 mil mega e 8 mil mega não cabe só em 2 mil mega de espaço livre então errado a avaliação dessa questão sobre backup, sobre cópia de segurança dos dados do usuário ok pessoal, era isso se gostou do nosso vídeo, não esquece marca gostei, isso é bem importante para a gente continuar publicando cada vez mais vídeos e também se inscreve no nosso canal do Youtube até lá, bons estudos! Legendas por TIAGO ANDERSON